Música Mas o lindo querido, é hora de sair e se segurar Bem nada, eu serei o melhor nadador de todos Pátios são bons nadadores naturalmente, por causa do nosso tipo de pé Ai caramba Exato Avise quando for parar, entendeu? Ai, é muita água mesmo Chega pra lá, eu mostro como é que se faz É a piscina Estão todos de boia? Aham Ótimo, então me digam, qual de vocês tem a coragem de ser o primeiro? O Patolino, vovó Bom, primeiro nós, patos, sempre verificamos a água Está muito fria, vovó, quem sabe amanhã? Então vamos deixar os outros aproveitarem a água hoje Pera longa Ô Daniel, como ele faz isso? Patolino, é pra logo, a água está ótima Não, está muito quente para um pato Somos nadadores muito especiais Talvez amanhã Ô cachinhos dourados, a água hoje está na temperatura ideal Eu estou com o bico resfriado Eu estou com o bico resfriado Você viu quantas argolas eu peguei? Ah, desculpe, eu estava pensando no Patolino Ele ainda não veio nadar? Eu acho que o patinho tem medo de água Tadinho, está perdendo a diversão É, mas você conhece o Patolino Ele nunca vai admitir que está com medo E se não admitir, não vai enfrentar o medo e superar Então vamos ter que arrancar isso dele Eu acho que sente um jeito Durmam bem Ah, vovó, será que podia deixar uma luz acesa? Está muito escuro hoje e eu estou com medo É claro, perna longa E vai ficar muito escuro Eu tenho muito medo de escuro às vezes Ah, não seja tão medroso Oh, cuidado com o que diz Ora, Patolino Sentir medo não é nenhuma vergonha Só alguém muito corajoso admite que está com medo É mesmo? É mesmo Tenha uma boa noite de sono Porque temos aula de natação amanhã cedo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau